Vamos agora para a cidade de Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo, onde a Polícia Militar recebeu uma denúncia totalmente estranha, que teria um rapaz vendendo drogas dentro do cemitério, e se ele está dentro do cemitério vendendo é porque usuários entram no cemitério para comprar e usar drogas, ou seja, os mortos não têm paz nem no seu momento de descanso. Ok, sabe o que aconteceu? A Polícia Militar fez um cerco, foi uma correria danada, e você vai ver o final dessa ocorrência. O local lá é um cemitério, cemitério de Francisco Morato, onde segundo a denúncia aí, tem algumas pessoas lá na prática de tráfico de drogas. A gente vai tentar entrar para um local, área de mata, um local possível, rota de fuga dos indivíduos. A Polícia Militar Colocou esse aqui, né Sargento? Vamos adentrar o mato aí, com muito cuidado, os policiais do canil, estão fortemente armados aí, com fuzil. A subida é íngreme e a mata bem fechada. Eles estão aqui, ó. Eles estão por aqui, né Sargento? Sim. A gente está escutando algumas vozes por ali, provavelmente são eles. Sargento, agora a viatura está indo pelo outro lado para tentar espantar os traficantes, né? Isso, exatamente. Aqui é um local muito amplo de mata, né? Então, tem várias rotas de fuga. A gente está tentando fazer o cerco aí com as equipes para ver se consegue abordar os indivíduos. Aqui é o fundo do cemitério, Sargento? Positivo, aqui é o fundo. Então, como vocês podem ver, é uma área muito grande de mata, onde facilita os indivíduos a esconderem os entorpecentes. A viatura está indo pela frente do cemitério para espantar eles para cá. Positivo, exatamente. Se a viatura conseguir abordar alguém para lá, a gente só vai fazer a barredura com os cães aqui para ver se localiza alguma droga. Tem que ter caderno de anotação. Não. Não? O caderno de anotação, ela já achou. Fechando o caderno, né? É, provavelmente o caderno de anotação, né? Como eles manuseiam, após mexer com as drogas, né? Fica contaminado, né? E o cão é capaz de sentir esse odor. Sargento, tem um rapaz ali que a princípio era o olheiro daqui, né? Positivo. A princípio, um dos olheiros aqui do local, né? Ele fica ali num ponto estratégico onde ele consegue ver a chegada das viaturas, né? Quando vê a viatura, ele grita, dá um toque pessoal ali que fica ali vendendo as drogas para eles conseguirem fugir. Ele viu a viatura disfarçou, né? Jogou água aqui no túmulo. Exatamente. Jogou água nos túmulos, né? Pegou a vassoura e fingiu que estava limpando ali. E segundo ele, estava ganhando um dinheiro aí. Estava fazendo o que a nossa chegada da viatura aí? Limpando o túmulo, senhor. Limpando? É, estou limpando o meu túmulo aqui, senhor. Ou estava avisando a chegada da viatura aí? Oi? Ou estava avisando a chegada da viatura? Não, porque eu não... Não tenho nem como eu avisar, não tenho nem rádio, nem nada, senhor. Já foi preso? Já foi preso? Já, daqui vamos passar a gente, senhor. Qual artigo? Um 33. Tráfico? Tráfico, mas não é daqui não, senhor. Foi num traco lá de guarda, não deu nada a ver com... Estou aqui, estou morando com a minha mãe aqui, entendeu, senhor? Estou fazendo meu biquinho, faz três meses que eu saí, entendeu? Já parei com essa vida, já... Três meses que você saiu? Faz três meses, senhor, que eu saí. Estou aqui, limpando meus túmulos, tirando terra. Olha a minha mão, como que é, senhor, ó. Minha mão é... Mão de trabalho doido, entendeu, senhor? Não tem nada a ver com campana, nem com nada, não, senhor. Entendeu? Eu sei, sei o que é aí, sei, mas é cada um na sua. Faço o meu biquinho aqui, vou pra minha casa, pra sustentar aqui meu cigarrinho, sustentar minha família. Entendeu, senhor? Um funcionário do tráfico foge quando percebe a movimentação da polícia. Vai à direita aí, o Mike foi aí atrás dele. Camisa vermelha. Sair, então, o indivíduo visualizou o senhor e acabou fugindo agora, né? Positivo, a cadela aqui, com a presença de odor de droga debaixo da porta de uma residência, né? Tentamos contato com alguém, com algum morador. Na hora que esse morador, ele viu que era a polícia que tava solicitando ele, de imediato ele saiu correndo, pulou a janela e prendeu fuga aí pelos telhados aí e vielas da comunidade. Deu uma equipe atrás agora, hein? Positivo. Os policiais estão atrás aí na tentativa de localizá-lo e detê-lo. Aqui é o local, a residência que o cão indicou, presença de odor de drogas. E, mais uma vez, ela logrou isso aí em localizar. Chegou, mano. É isso, mano. Tem o dinheiro. Dinheiro aí, ó. Dinheiro. Dinheiro, droga, divisão. Chegada aí, ele fugiu por aí, né? Por loja dela. Fiz por a janela aqui, ó. O lar dele caiu ali naquilo. Acabou pulindo aí pela... Traga o CPT. Bastante dinheiro do tráfico de drogas. Atorpecente. Aparentemente, maconha e cocaína. Mais aqui, ó. Bastante, hein? Bastante. Provavelmente, o local onde os indivíduos abasteciam, né? Fazer a venda ali no local. Aqui tem o papel com a contabilidade, né, Sargento? Olha aí, o arcadeiro. Ó. Positivo. Aí, a princípio, as anotações, né? Contabilidade do tráfico. Positivo. Olha aí, ó. É. Ó. Vou botar 300 aqui. Tá lindo, ó. É muito dinheiro. Ele pulou na cadeira lá, né? Pulou, e daí passou aqui por cima e pulou as buracas ali. Quebrou todas as teiras lá. Quebrou. Você conhecia esse morador aqui? Não, eu não conheço, não. Não? A sacola aqui foi de dinheiro. Dinheiro que vai ser apreendido, né? E aqui os entorpecentes. A princípio, entorpecentes, né? Aparentemente, aparentemente é cocaína e maconha. Dois tipos de drogas mais vendidas aqui. E conseguiu pular por aqui na hora, né? Exatamente. Pulou aqui, a gente tentou fazer o cerco, mas não conseguimos, né? Porém, ele deixou o RG, a princípio, o RG dele, né? O documento pessoal aqui. A gente vai apresentar os dados, né? Todo o material que a gente tem ao delegado de plantão lá pra ele tomar as devidas providências. A gente vai apresentar os dados, né?